Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Hoje é o dia que a lombriga dos seis fica assim, ó Que eu vou testar uma receita de bolo caipira recheado Ai, fubá do céu! Já ouviu falar em bolo caipira? Tomara que não vire bolo caipora, né? Alguém aí chamou a caipora? A mãe não gostava que eu ia falar esse nome Vá marcando a receita, vá anotando tudo Se der certo você faz, se não der você é rabisco, fubá Mas a de dar, porque ai, gente do céu! É de juntar vizinho no portão da casa Já passa o caipira antes de fazer Gente, antes de fazer também se inscreve então nesse canal Tô tão precisando que você se inscreva, gente Não seja coração peludo comigo Já não sei o que eu faço mais Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Trazer mais gente pra esse canal, fubá Que é certeza que tá lotado de lombriguento por aí Aperta o sininho também pro YouTube Avisar o seu conteúdo de novo E vamos fazer um bolo, fubá! Primeiro de tudo que nós vamos precisar, fubá É entre 200 gramas de presunto e 200 gramas de mussarela Eu quase morri do coração na hora que eu morrer Mostrou o preço pra mim Não é possível Do que que é feito isso? Você junta já aqui o presunto com a mussarela Pega uma faca aqui Nossa, que faca suja Aquele 200, 200, você não lavar essa faca Meu Deus do céu Se eu corto o presunto na hora que eu vou comer o bolo Dá a minigita na minha boca Que aonde você viu isso, produção? Tem vergonha só de cara Garanto que no notch a notch Nunca aconteceu isso Posso, gente? Então você pega uma faca que tiver corte Aqui em casa que mais corta é a de serra E fubá, você vai picar Coloca tudo junto pra picar de uma vez Pra ganhar tempo Porque não é preciso dar uma parte do nosso dia Pra não é cuidar da vida dos outros no Facebook Cortei várias tirinhas assim E agora vai cortando em quadradinho, fubá Nossa, um tanto desse presunto com a mussarela Dava pra eu comer o mês inteiro No fim do mês o presunto tava verde Mas pelo menos tinha presunto ainda Depois que picou, fubá Você vai pegar tudo e vai colocar aqui numa tigela Agora você vai pegar um tomate, fubá E vai picar também bem picadinho A mulher falou que os tomates bem madurinhos Sabe aquele que os bichos já tão batendo na porta pra entrar? Diz que são os melhores tomates que tem Pra fazer esse bolo E pique ele bem miudinho também, fubá Como se você estivesse tentando fazer render o tomate Porque ele chegou muita visita e não tem comida suficiente Que visita adora chegar essas horas, né? Ô racinha Antigamente uma visita aqui em casa Que ela ia exatamente na hora do almoço Parece que eu escutava o barulho dos pratos Um dia eu mudei o almoço pra mais tarde Depois a visita não apareceu mais tarde, fubá? Parece que tinha radar Não é justo um negócio desse? A gente tem que trancar a porta pra poder comer? Deixa eu colocar aqui também Agora, fubá, você vai pegar um pouco de salsinha Um pouco de cebolinha Dobra certinho pra você poder picar também Pode ir com talo, com tudo Porque diz que a vitamina da salsinha tá no talo Fique bem miudinho, fubá Não tenha preguiça Você percebe se a pessoa gosta de cozinhar ou não Pelo picar da cebolinha, né? Se ela tiver tudo em rodelinha Daí a pessoa é boa cozinheira Agora se sair comprido que nem um charuto É porque a pessoa não vai numa paçoca na chuva na cozinha Eu não que eu vala muita coisa Vai pelo menos uma panca que vocês eu tenho que fazer, né? Pronto, fubá E coloca aqui também Na verdade Vamos ter que mexer isso daqui, fubá Agora como que mexe o negócio que transbordou? Vou colocar dentro do canecão aqui Pra mexer bem mexidinho, fubá Mexa como se você estivesse fazendo uma simpatia Pra cair a língua daquela sua vizinha fofoqueira Que de preferência caia no pé do gato Pro gato comer Porque é perigoso ela pegar a língua E pôr dentro da boca de novo Que essa raça é capaz Pronto, fubá, misturou Deixa eu voltar aqui pro lugar pra vocês poderem ver Se fosse aqui em casa eu deixava no caneco mesmo Mas como nós estamos no YouTube, né? Vocês precisam ver o que tá acontecendo Que tem mulher que faz receita Isso não mostra certinho Quer dizer, a gente perde o pulo do gato, né? Gente do céu Dá tempo de fazer um lanche ainda com essa coisa aqui Bom, agora você pega isso aqui Isso é a parte, fubá Que agora eu vou começar a fazer o bolo Eu vou fazendo esse tacho aqui Quem tem esse tacho tem o melhor tacho do mundo É um tacho da época que o Mazzaropi fazia bolo Com farinha de trigo moída na pedra Era duas éguas selvagens que empurrava o moinho E saia correndo louca, doida e vai descida Primeiro de tudo, fubá, nós vamos precisar de três ovos Vamos pegar aqui Ai, meu Deus, pulou Peguei ovo de galinha morena e ovo de galinha galega Que é pra não dar briga, fubá Deixa eu quebrar aqui com a mão só Que com a mão só é melhor, né? Ai, pulou uma casca lá dentro Meu Deus Quase já vira bolo com cálcio É praga de quem dá dislike, né? Deixa eu abrir com as duas mãos melhor Tcharam! Vamos colocar aqui também, fubá Meia xícara de óleo Que é pra ajudar a entupir a veia Não mentira, Zê Deixa eu marcar aqui meia xícara certinha Vamos pôr aqui também Que é importantíssimo, se olha Que é pra se você for comer Se você não tiver café Já ajuda o bolo a escorregar na tripa E é pra colocar também, fubá Uma colherinha de sal Como não tem colherinha limpa aqui no momento Que não criaram vergonha na cara Não lavaram o louço antes de eu fazer a receita Vamos colocar uma pontinha de colher mesmo Vou colocar aqui, fubá E vamos mexer bem mexido, fubá Até você ver que estourou tudo o babalú do ovo Diz que o segredo tá no mexer Gente, vocês gostaram de fazer receita aqui com o balcão? Não fica mais fácil de você poder tá vendo as coisas? Eu adorei fazer receita assim, fubá Mexeu, fubá Nós vamos colocar uma xícara de leite Cadê a xícara aqui? Ai meu Deus, acabou meu leite Isso aqui era um leite de vaca miserável Só veio um pouco Mas não há de ser nada Tem outro aqui Isso aqui é um leite de vacas finíssimas São vacas que ela não abana o rabo pra espantar mosquito Vai duas éguas pangaré Uma de cada lado abana a vaca São vacas que sabem mugir em sete línguas diferentes Acostumadas a fornecer leite só pra presidente Alguns deputados também tem acesso E vamos mexer aqui, fubá Bem mexidinho Daí, fubá Nós vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo Vou colocar duas xícaras certinhas aqui A mulher, na receita dela Ela peneirou a farinha, viu? Mas eu não vou peneirar não, fubá Nunca peneirei as coisas Na verdade eu preguiço Vou colocar aqui, ó Só ela só disse que é pra ir colocando aos poucos Porque se empelotar A curva é sua E não adianta depois vir aqui Escrever no comentário Que não deu certo Querer queimar meu filme no YouTube Então vai fazer aos poucos, fubá Se tiver gente lumbiguenta Perto do ser Olhando você fazer a receita Você já vai batendo o zóio na pessoa Ensinando o caminho da louça suja Que a pessoa vai ajudando o ser Pelo menos já paga o pedaço de bolo Que ela vai morder, né? Ai, fubá Eu tô com expectativa com esse bolo Colocando mais um pouco aqui Na sua casa Acho que você pode estar batendo Com a batedeira, fubá É que eu não peguei a batedeira Da casa da mãe agora Mas eu prefiro esse daqui Porque pelo menos Nós podemos ir conversando, não é verdade? Mas se por um acaso O homem vir cortar a força da sua casa Porque eu sei que você tem Três talão atrasado aí Você já sabe como que faz na mão Colocar o resto agora Ai, que susto Eu pensei que tinha uma beronha Um mosquito lá dentro Olha lá, ó É um pedaço que não grudou a farinha Pois, querida Eu fazia com beronha e tudo Ia ser a parte crocante do meu bolo Não, mentira Crandioso pai Já não basta esses bichos Virem no bife da gente E virem no bolo também Daqui os dias você não pode comer um biscoito Que a hora que você for ver Você tá mastigando a surpresa E mexa, fubá E mexa bem mexido Pra sua massa ficar uma massa bonita Agora, fubá Nós vamos colocar aqui Mais meia xícara de maisena Pode ser uma maisena de qualquer marca Meia xícara que eu falei, né? Vocês ficam conversando comigo Eu perco o negócio O que é? Meia xícara Agora tá tudo branco aqui Como que eu vou saber A hora que chegar no meia xícara? Da Ana Maria Braga Já fica tudo separado Ela só vai virando os potinhos aqui Agora a cadela Aqui tem que ir medindo tudo Pronto, fubá Meia xícara também você põe aqui E agora Você tem a paciência, fubá Porque você vai mexer isso daqui Se você estiver na punheca Que nem eu Você vai mexer por cinco minutos Então vambora, né? Fazer o quê? Ai, fubá do céu Olha lá Despinguelou meu fuê Aí abriu uma perna Que nem guarda-chuva de pobre Ai, vou falar a verdade, viu? A sorte que tem essa aqui da wish Gente, quando o bolo começa assim, querida Pode saber Mas vamos que vamos Fé no pai Que o bolo sai Terminou de mexer, fubá? Nós vamos pegar Uma cuê De pó royal Eu tô usando esse pó royal De outra marca Mas vocês podem usar o pó royal Que vocês tiver na casa dos seis Que é pro nosso bolo crescer Que nem conta no final do mês E mexa também Deixe bem misturado Se não, depois da hora Que a gente for morder o bolo A gente acha um caroço amargo Aqui no meio Nossa, vai ter uns negocinhos pretos No meio do meu bolo O que que será? Será que é gergelim? Qualquer coisa Nós fala que é o crocante do bolo, né? É o ovo maltine O bicho maltine, né? A praga maltine Dei que deu uma dor de barriga Maltine depois Bom, fubá Depois que misturou Bem misturado Nós vamos pegar A metade desse recheio aqui Vamos colocar tudo aqui Hum, que cheiro gostoso Que tá esse negócio E mistura aqui agora Não deixe esparramar, fubá Que tá caríssimo Com a folha de salsinha Aqui já vai fazer parte Já tá dando água na boca dos seis Calma que vai piorar Agora, fubá Você põe de lado Vamos untar a assadeira Eu tô fazendo com margarina Mas você unta Com o que que você tiver na sua casa Margarina Manteiga Óleo vegetal Gordura de porco Menos da língua Vamos dar uma chapiscada De farinha aqui também Só pra não dizer Devolver o resto da farinha aqui Que farinha não cai do céu Né, fubá Que a única coisa que cai do céu É o colírio Que a pomba joga Em cima da pessoa Que tá andando Agora Nós vamos pegar Toda a nossa massa, fubá E ajeitar aqui na assadeira Vou usar o mortifome Aqui pra puxar a massa Puxe tudo Mas não deixe uma cebolinha Pra trás Arrume aqui certinho E agora Eu vou pegar Aquele resto, fubá Você tem apartado E vamos jogar Aqui por cima também Ó lá Arrume certinho No bolo inteiro agora Meu Deus do céu Eu sei que vocês já estão loucos de lombriguendo Só de ver isso daqui, fubá Um oferecimento Licor de cacau Xavier Quem lembra do licor de cacau Xavier Tá no grupo de risco, viu? Apesar que eu era da época Do biotônico fontoura Com leite condensado E ovo de pata, fubá E se cuspisse Levava tapa ainda Que a mãe fazia eu comer tudo Ó aí, fubá Que jeito que tá Arrumou aqui Agora você vai levar No seu forno Esse preparo Por 40 minutos, fubá Mas vá assuntando Porque tem forno Que assa mais rápido Mas vou levar lá no forno Então E já volto Pra nós saber o sabor Que tá isso daqui Espere aí Pronto, fubá Tá pronto o nosso bolo Olha que maravilha Veja de perto Ninguém diz Tô com as lombriguas Chamando assim na barriga Deixa eu cortar aqui Nossa, que cheiro maravilhoso Ai, quero tirar um pedaço Sem estragar aqui Ai, não tem condição, fubá É que tá quente ainda Então tá desmantelando Mas olha isso daqui Vou ter que experimentar um pouquinho Só pra nós ver, fubá Como que não quer nada Pera aí, só uma mordidinha Gente, que bolo gostoso Uma delícia, deliciosa Fubá do céu Ai Eu não imaginava Que fosse tão gostoso assim Isso aqui não é um bolo Isso aqui é um delírio Meu Deus Você tem que fazer Na sua casa, fubá Nossa Gente, que bolo maravilhoso Olha Dá vontade de gritar Lá na frente da casa Que tá gostoso Gente do céu Gente do céu Faça Depois vocês contam pra mim Faça Tire foto E me marque no Instagram Que eu quero ver Que bolo maravilhoso Aqui embaixo Tá lotado de 20% Dê uma olhada Como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Fubá Pra mim ficar feliz Com vocês Traga Eu já tô feliz Eu já tô feliz Mas eu quero ficar mais Aqui do lado Tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Você pode não saber Fazer bolo Mas seguindo essa receita Aqui querida Você vai arrasar Tchau Fubá Até o próximo vídeo